A minha alegria era estar lá no quadrilato, dentro do ringue, sentir as cordas, sentir a emoção de estar lá dentro. A minha alegria era estar lá dentro, era ali como me sentia em casa. Eu ainda hoje costumo estar dentro do ringue, de olhos fechados, a brincar. É assim, a minha casa, eu conheço os cantos todos, são quatro. Os passos que eu tenho que dar para a esquerda e para a direita. De vez em quando fecho os olhos e tento imaginar. Foi uma das maiores percas que eu tive, foi deixar de fazer boxe.